Essas plantas, elas quando a gente sente que tudo na nossa vida está perdido. Então naquela hora do tente outra vez, mas eu não sei, não tenho coragem mais nem de pensar em tentar outra vez. Tão complicada que parecem as coisas. Daí o cara fala assim, mas eu tenho o karma de não conseguir fazer nada. Uma mulher falou que tudo que ela começa não dá certo. Se fizer esses banho, vai dar certo. Mas eu já estou escutando alguma coisinha ali e acho que é o Paulo das Ervas cantando. Ô Paulo das Ervas! Fala! Por que você canta uma hora pra cima? Lipe, leão! Estou vendo o pau crescer. Ué, o povo da minha cidade que plantava eucalipto. Daí você fala, o que você está fazendo agora? Fala, esperando o pau crescer. É eucalipto, é. Estou falando bobagem não. E o que é isso que você está na mão, Paulo das Ervas? Isso que eu estou na mão aqui, ela é uma... Tejão chama de parasita, né? Parasita? É, porque ela gruda aqui e vai crescendo. Essa daqui é outra espécie de abre caminho. Ué, mas abre caminho não é só aquele. Teve um dia que eu falei de uma planta chamada abre caminho, falei de outra planta chamada abre caminho aqui também. Aqui na minha cidade, há muitos longos anos atrás, tinha um senhor, e não sei direito qual era a origem dele, era um senhor afrodescendente, e ele fazia benzimento. Nos anos... Ele morreu em 1974, acho. 75. O nome dele era José Alexandrino. José Alexandrino, ele mandava tomar banho de abre caminho, era com esse daqui. Era esse a abre caminho? É. Ele falava que ele abria os caminhos mais difíceis que tem. Olha aqui, ela vai crescendo aqui, Felipe, ó. Tá? Ó, lá em cima, lá, ó. Ó, Felipe, ó. Olha lá, Felipe, bem alto, bem lá. Ó, todas essas coisas aqui, é o abre caminho. Pra ficar mais fácil identificar. Eu vou fazer um banho de abre caminho hoje, então eu ponhei esse aqui. Uhum. O senhor José Alexandrino, ele chamava essa planta aqui, abre caminho. E ele falava assim, quanto mais difícil tá o caminho de se aberto, que coisa é essa? Ah, então essa daí é da Braba. Essa aqui é pra abrir Braba. E o senhor José Alexandrino, ele benzia. Ele benzia as pessoas. Aquele tempo não tinha hospital, não tinha sistema único de saúde, não tinha posto de saúde, não tinha nada na cidade, né? Então, a criançada ficava com sarampo, é, grupe. Barriga d'água. Barriga d'água, tocha comprida. Buxo virado. Buxo virado. Todo mundo ia lá no seu Zé. Aí o seu Zé fazia os banhos pra criançada com abre caminho, que era isso aqui, e dava as receitas dele. O seu Zé, ele tinha uma peculiaridade especial, que era de curar picada de cobra. Eita. Então o pessoal ia mordido de cobra lá, ele põe a pessoa sentadinha na sala, e mandava chamar as cobras. Vinha cobra de tudo quanto era lá, deixia de cobra no entorno dele assim. Aí ele perguntava pra cobra, qual era de vocês que mordeu essa pessoa, por favor? Vem, as outras podem ir embora. De repente sumia todas as cobras da sala, e ficava uma cobra só. Caramba. Aí ele falava pra cobra, por que você fez essa maldade? Não faça isso. Não pode fazer isso. Ele conversava com a cobra, a cobra ia embora, todo dia a pessoa ficava da cobra colhada. Caramba. É. E o ferimento saia da perna da pessoa lá. E o ferimento saia da perna. Ele era um cara bom. Eu lembro dele, eu vi ele duas vezes, quando eu deveria ter uns... 10 anos, 11 anos, tinha um... Pessoa que criava bezerro, e as cobras entravam do doido mangueri, pra mamar leite na vaca, e matava os bezerros. O que é isso? Então, se você não gostaria, vai embora, mas não morre aos fins da... Eu moro no mesmo endereço aqui, há quase mais de 50 anos, nunca vi morrer mais bezerro, picado e cobra, por que? Caramba. O cara era bom mesmo. O nome dele era Alexandrino. Ele teve que conversar com os animais. É. No geral. Naquela época lá, ele era um cidadão que benzia as pessoas. Hoje em dia, tem médium aí que recebe ele, incorpora ele lá, e trabalha com o nome dele. Caramba. Ele virou uma entidade. Virou uma... Virou um guia, né? Um protetor, né? Encantado. Então, e essa daí é uma coisa interessante. E aí ele usava esse abre caminho aqui. Ah, peraí, deixa eu mostrar de perto então, Paulo das Elvas, porque depois dessa... Esse abre caminho aqui. Esse daqui é o caminho mais feroz. Ele falava que é o caminho mais difícil. Tá mais difícil o caminho, então você vai pegar aquela mais difícil. Então veja bem, essa daqui... Aí você tem que chegar aqui. Não, não. Não é essa, gente. É o parecido, mas não é. Não, é outra espécie. É essa aqui, ó. É essa daqui, ó. Tá, que tá nascendo aqui, ó. E ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai tomando conta da árvore. E aquela outra abre caminho também é outro tipo de abre caminho? É outra espécie de abre caminho. Tá. E aí as pessoas ficaram falando assim. Tem gente que chama de abre caminho também, esse filodendro. Vamos te mostrar um filodendro. Filodendro. O filodendro também na África é chamado de abre caminho. O pessoal não estuda, Felipe, depois fica batendo cabeça comigo. Porque eu estudo. Eu faço um estudo sobre ervas medicinais, tá? Pra quem não sabe disso. O filodendro, que também é uma espécie de abre caminho, olha, vai abrindo caminho no meio do mato aqui. É esse daqui, ó. Olha aí, ó. Tá aqui na bambuzeira aqui, ó. Cadê? Olha, é um cipózinho. Esse daqui que eu tô mostrando, é também conhecido como abre caminho. É, ele é um filodendro, né? Ó, aqui. Ele também é uma espécie de abre caminho. Então, tem esse daqui, esse daqui, e aquele outro lá que eu falei que faz o, o atroverão dele. que também é abre caminho. Então, são três tipos de plantas chamadas abre caminho. Pessoal da, das vertentes, é, religiosas, afrodescendente, né? Porque, na verdade, Felipe, não sei se sabia disso, a Umbanda, por exemplo, é uma religião genuinamente brasileira. Sim. Ela nasceu da união das três grandes fontes religiosas do Brasil na época, que foi o xamanismo dos Tupi Guarani, o Vodum, da África, e o cristianismo dos portugueses, tá? Catolicismo, especificamente, dos portugueses. Então, juntou um pouco do católico, um pouco do, do xamanismo, e um pouco do Vodum, e criou-se a Umbanda. A Umbanda, o Candomblé, a Jurema, a Jurema, a Jurema já é indígena, Saravá, é tudo origem de, são religiões chamadas afrodescendentes, porque tem uma origem na África, mas tem uma origem também cristã, e tem uma origem xamânica dos índios americanos. Legal, né? Você não sabia que é cultura, gente, não é falando... Mas aí só pode tomar o banho, se tiver as três, é isso? Não! Qualquer uma delas. Cada circunstância da sua vida, você fala, mas o banho de abre caminho, qual que é? Tem aquela primeira que eu mostrei num outro vídeo, você tem a imagem dela aí para pôr, né? Isso. E daí tem essa daqui, esse filodendro aqui, que também é um abre caminho. Até vou dar para você levar assim, para você plantar lá na sua casa. E tem esse daqui, que dá na árvore. Esse daqui da árvore, agora o filodendro. Esse é, parece uma raiz. Eu tenho que botar ela devagarzinho, porque por causa da folha dela, a folha dela parece que tem um corte em V. É difícil de ver essas folhas, né? Veja as folhas direitinhas, senão a dona Maria achava. E essa daqui não tem a ver com aquela ali, que eu mostrei. Tem, é aquela, é. Ah, depois juntei para ela ficar, tipo, manchadinha. É que ela está no chão, como se fala, ela vai crescendo, ó. Ah, sim. Entendeu? Ela vai abrir, ó, olha aqui, ó. Ela vai abrindo caminho, aqui no meio da floresta, ó, está vendo? Olha, ela vai abrindo caminho. Vai indo aqui, por isso que é chamada abrir caminho. Ela vai tomando espaço de outras plantas e vai aparecendo só ela, ó. Cuidado para não afundar aqui, que às vezes afunda. E aí tem uma música que fala assim, ó, caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar, aparece essa folha aqui, ó. É, então, essa daí, ela é o filodrindo. O filodendro, ela é uma espécie de abrindo caminho também. Aí eu mostrei ela ali embaixo, estou mostrando ela aqui em cima, ela pegando a pigmentação aqui, ó. É, ela muda a pigmentação. Ela muda a pigmentação. Mas ela, vem aqui para você ver, Felipe. Vem café. Vem café, não. Vem cá, Felipe. Café é nada. Que café é o quê? Café já teve hoje mais cedo. Aí, ó, está vendo no chão aí, ó? Está vendo aqui, ó? Ela vai esparramando, ela vai tomando espaço das outras plantas. Ela vai abrindo os caminhos, né? Vai abrindo os caminhos dela. É o filodendro. Filodendro. É. Gostou do nome, Felipe? Eu adorei. Deve ser parede sempre. É Filipe. Filodendro. É, deve ser alguma coisa a ver, né? O Felipe também abriu os caminhos meus no YouTube. Quando a gente começou a trabalhar, eu não acreditava muito nele. Não acredito ainda. Só que nós crescemos no YouTube aí, né? Você vai ver quando a gente bater um milhão, hein, Paulo? Daí... Vai ter um negócio aí, né? Vai. Especial. Vamos chegar lá primeiro. Vamos com calma que o YouTube achou que estava com violência, começou a segurar meus vídeos. Eita. Para nós não queimar, sei lá. Nós vamos queimar o YouTube mesmo. Ô, Paulo Gostela. Então, Felipe, esses banhos de erva, chamado abre caminho, em que circunstâncias pode usar? Eu vou deixar ele aqui do lado. Não vou nem usar ele agora, tá? Vou só prossegar a respeito das plantas que nós já mostramos aí para vocês. Depois a gente pega para fazer aquele banho. É, depois nós vamos fazer aquele banho. Ah, aquele banho. Aquele abraço. O filodendro, o abre caminho. Essas plantas, elas quando a gente sente que tudo na nossa vida está perdido. Então, naquela hora do tente outra vez, mas eu não sei, não tenho coragem mais nem de pensar em tentar outra vez. Tão complicada que parecem as coisas. Aí você faz o banho com esses daí, três, quatro vezes aí. Tem gente que vai na casa espírita, olha, eles mandam tomar nove banhos, né? É, algum lugar mandam tomar nove banhos, né? As benzedeiras também têm a apta de mandar tomar nove banhos. Aí é porque o nove banho, né? Isso, eu ia perguntar exatamente isso. É, o nove banho, Felipe, eu vou falar a pergunta antes de você falar. Porque quando você começa a perguntar muito a mesma coisa, confunde o povo. Eita! Já tem gente reclamando, você não deixa eu falar. E eu ia entrevistar só eu, quem vai responder só eu. Tá, os nove banhos, por que que eles consideram o número nove? O número nove é o complexo, é o completo, o total. A gente fica nove meses em gestação. Eu, graças a Deus, com seis meses e meio pulei fora, né? Ficar perdendo tempo, nove meses lá. A dona Adia também, ela não esperou nove meses não. Com seis meses e meio também ela pulou fora. Nós tinha pressa. Mas, normalmente, uma gravidez normal é nove meses. Então, quando você faz os banhos de abricaminho nove vezes, significa que você se prepara para uma grande jornada da sua vida. E a jornada acontece. Aí é só você trilhar o rumo em que você está desejando. Então, o cara fala assim, mas eu tenho o karma de não conseguir fazer nada. Uma mulher falou que tudo que ela começa não dá certo. Se fizer esses banhos, vai dar certo. Tá? Se fizer esses banhos, vai dar certo. O pau das ervas vende esses banhos? Não vende esses banhos. Não comercialize esses banhos. Tá? Porque esse aqui é um banho que tem um fluxo religioso. Então, você que é de grupo religioso, que estuda essas leis da natureza, conversa aí com o seu líder, com o seu sacerdote, ou o seu bezedor, o seu pai de santo, que ele vai confirmar para você essa história. Quando você faz os nove banhos, você se completa do tempo presente para você nascer um novo tempo na sua vida. Mas aí, se não tem religião igual eu, pode fazer esse banho? Então... Porque eu confio na força da natureza. Pode. Então, quem acredita na força da natureza, pode. Eu sempre foco nesse ponto de que as religiões chamadas afrodescendentes do Brasil, ela tem três origens, né? A vertente é que é a cristã, a xamândica e o vodum. Porque essas três vertentes fizeram parte da história do Brasil. Bom... Na... Mundialmente fala do budismo, fala do cristianismo e fala do islamismo. São três grandes vertentes também. Né? Mas a mágica, né? A magia, a simpatia, essa coisa toda, normalmente a gente liga com essas três, essas três vertentes aí, que é o cristão, o vodum e o xamândico. Ô, Paulo das Elas, agora o pessoal, eu vou ter que fazer a pergunta. Eu estou doido para fazer a pergunta, Paulo das Elas. Eu posso fazer a pergunta? É. Pode. De vez em quando eu posso preparar, né, Paulo? Então está sério. Pode. Como que é esse negócio de nove? Então quer dizer que eu tenho que tomar no mesmo dia nove banhos? Não, você vai tomar, por exemplo, nove banhos uma vez por semana. Ah, então vai ficar nove semanas? É, é um tratamento, é um banho por semana. Eu podia chamar de novena? Mais ou menos isso. Nove semanas, porque você vai começar, por exemplo, se você começou numa segunda-feira, você vai fazer nove segunda-feira. Se você começou numa terça, você vai fazer nove terças. Se você começou numa quarta, nove quartas. Se você começou numa quinta, nove quintas. Numa sexta, nove sextas. Numa sábado, nove sábado. E no domingo? E no domingo você vai para a praia beber pink estragatu que você fez durante a semana. Pode também, se você fez no domingo, pode fazer nove domingo. Desculpa a brincadeira. Mas não tem problema se eu tomei aquela cervejinha, se eu comi aquela carinha, não tem problema. Não, 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 não. Eu tenho que rezar, Paulo das Ervas? Então, aquela pessoa que está normalmente precisando abrir caminho, ela está desesperada, né? Ela está rezando, fazendo simpatia, fazendo banho. Faz tudo o que você tiver vontade. Alguma coisa de bom vai acontecendo na sua vida. Ô, Paulo das Ervas, e agora, eu também tenho outra pergunta. Qual lua, Paulo das Ervas? Não depende da lua. Como você vai fazer várias semanas, você vai trabalhar em várias luas. Não importa, todas as fases da lua, você tem que estar bem. Ah, então está ótimo. Tá bom? Paulo das Ervas, então a minha pergunta, se acabaram-se. Mas eu coloquei aqui a imagem, então, da primeira abre caminho que você falou lá. Isso. Aí teve um monte de gente que falou assim, eu não conheço aí como abre caminho. E falou que conhece Paulo das Ervas, é uma que eu vi aqui. E conhecia essa aqui como abre caminho, Paulo das Ervas, ó. A samambainha? Isso. Não, então, essa samambainha é o feto macho, essa daí é para dor de perna. Essa daqui, então, não é essa. Não, a que parece samambainha, o abre caminho que parece samambainha, é aquela que eu apanhei na árvore lá, ó. É essa aqui que você apanhou mesmo, na árvore. É, ó. Tá, é diferente dessa daqui. Vamos pegar essa daqui para você ver. É bem diferente, ó. Bem diferente, verdade. Tá. Essa daqui... Espera aí, peraí, então, deixa eu mostrar ela devagarzinho. Essa daqui é feto macho. Essa daqui é para dor de joelho. Espera aí, Paulo das Ervas, fica com ela paradinha, senão eu vou perder o foco. Vê ela de frente. Só para a gente ver como que ela é, e aí eu vou chegando mais próximo. Vê ela de lado. Do outro lado, de cabeça para baixo. Eita, agora sim. É, porque senão a Dona Maria vai me bater. É, eu estou brincando. Agora deixa eu ver o outro agora, Paulo das Ervas. Agora essa daqui é bem diferente, ó. Esse pozinho aqui, ó. Que parece samambainha, abre caminho, é essa. Tá, esse daqui também é mais comum a gente encontrar lá em árvore. Em floresta, é. Tem que ir na floresta onde tem, não é em qualquer lugar. Certo. Tá, eu não comercializo essa também. Tá. E aí também tem aquela outra. E tem a filodendro, que é o filodendro, que ele vai... Olha que bonita, ela entrando lá no meio da mata. Ela vai entrando, ela vai tomando espaço. Ela vai tomando espaço das gramíneas e vai virando uma proteína vasora. Então tá certo. Gostou do vídeo, Felipe? Adorei. Agora sim. Pode bater o sininho. Isso. Não joga fora não, que eu vou fazer um banho pra ela. Pode tomar banho nove vezes. Agora você vai ter que tomar banho nove vezes. Pelo menos, ó. Um por mês, né? Ah, tá bom. Até o Natal, o ano que vem. Você acabou de tomar banho. Tá certo. Então, esse banho é uma vez por semana. Tô brincando com o Felipe aqui, meu trabalho é sério. Esses banhos de árvore e camisa, nesses casos com essas ervas, normalmente o orientador do banho vai falar pra você fazer nove banhos, é uma vez por semana, porque é o tempo também pra o inverso agir em seu favor. Tá. Você vai chamar banho nove, banho num dia não dá tempo. Ah, então tá certo. Entendeu? Então você vai fazer um banho por semana até chegar lá. E nove meses, vai dar dois meses e mais alguma coisa, já dá tempo de você ter conseguido um emprego, já dá tempo de você ter conseguido um outro rumo na sua vida, uma decisão importante que você estava pendente, porque nós precisamos fazer a terapia e dar o tempo pra que essa terapia aconteça. Ah, entendi. Não existe milagre na lei da vida. Existe paciência. Ah, opa, eu já tinha que se eu tomasse banho hoje e já ia ter melhor descrito amanhã. Não, amanhã não, você vai ter que tomar banho nove vezes. Tá certo. Por exemplo, você quer comprar um carro novo. Então, até você comprar um carro novo, você tem que tomar um banho, depois outro banho, depois outro banho, vai na loja. E eu vou mentalizando aí. E vai mentalizando. Até chegar lá no final, você conseguiu fazer a compra. Tá certo. Tá bom, tem que ir na loja, comprar e pagar o carro também, senão ela toma o carro de volta. Tá. Caramba. Isso é um problema sério do povo que não paga carro, né? Bom, Paulo das Ervas, e pode se inscrever pra abrir nossos caminhos aqui também? Então, se inscreva no canal, dá joinha, bate sininho, compartilha nossos vídeos. Eu vou focar novamente nisso, nosso canal não é de cunho religioso, ele é de cunho cultural, por isso eu falo de todas as vertentes cristãs, todas as vertentes religiosas, eu falo da cultura das pessoas, eu falo da tradição das pessoas, eu conto história de lenda, eu faço motivação e falo também das plantas medicinais, as plantas que curam, protegem e salvam a sua vida. Valeu! Valeu! Meu nome é Antônia, eu sou aqui do Rio de Janeiro. O que eu tô achando do curso? O curso é maravilhoso, ele mostra coisas assim que eu nunca imaginei de conhecer, sabe? O que é a relação com a natureza que eu tô tendo é outra, coisas que eu não enxergava, e definir o curso não tem nem palavras, sabe? É saúde, é riqueza, é prosperidade, tá me mostrando coisas maravilhosas, tô amando, amando fazer esse curso. Gratidão, seu Paulo das Ervas, gratidão a toda a equipe, tô muito feliz, tô muito satisfeita com tudo que eu aprendi, muito mesmo, tô colocando em prática. É muito bom, maravilhoso!